Música O início da Champs-Élysées Vaz pela Concorde E é o único que vem na rua com a Champs-Élysées, olha que coisa Tá chique Estão andando pro papai de mandado Acorde o triunfo ao fundo Papai, e aqui? Não, Juju, vai filha Música 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 Chegamos no arco do triunfo Depois de uma caminhada de dois quilômetros Subindo Empurrando carrinho Olha quantas pessoas lá em cima Caramba, João, tá muito cheio lá em cima Mas são só dos lados, tá? No meio não tem gente não O que? Quando ele ganha a luta, ele ganha um cavalo Quando ele ganha a luta, ele ganha um cavalo? Não, quando ele ganhava a luta, ele vinha aqui comemorar Quando o rei ganhava a luta, ele vinha até aqui pra comemorar E por que eles tinham que encontrar? Porque eles estavam na guerra Olha que lindo aqui, ó Viu? Olha só que bonito aqui, ó Olha só que bonito aqui, ó O anjo, olha lá Olha lá E aí eu fiquei fazendo uma volta no cavalo Ele tá aqui comemorando Olha lá o outro tocando trompete lá, ó Ó Tá vendo ele tocando trompete? Tá Ele tá anunciando Ele tá anunciando Ganhamos a guerra Vamos lá com a mamãe, vamos? Vamos Vamos lá